Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! Oh, oh, oh! Por tantas vezes eu menti Até que ela se cansou Agora quem chora sou eu O prato que ela já chorou Her love I know took for granted Until she walked out of my door Too little, too late to say I'm sorry Cause she's not crying anymore Ela não vai mais chorar Não vai mais ficar sozinha Um sorriso em seu olhar Diz pra mim que o outro alguém Já tomou o meu lugar She's not crying anymore She ain't lonely any longer There's a smile upon her face A new love takes my place She's not crying anymore Por tantas vezes eu menti Até que ela se cansou Agora quem chora sou eu O prato que ela já chorou Her love I know took for granted Until she walked out of my door Too little, too late to say I'm sorry Cause she's not crying anymore Ela não vai mais chorar Ela não vai mais chorar Não vai mais ficar sozinha Um sorriso em seu olhar Diz pra mim que o outro alguém Já tomou o meu lugar She's not crying anymore She ain't lonely any longer There's a smile upon her face A new love takes my place She's not crying anymore There's a smile upon her face A new love takes my place She's not crying anymore Sua ausência tá fazendo mais estrago Que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Gustavo Cedes O mural de Poções Bahia Seu perfume tá impregnado Nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro E desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh, Rita Volta, desgramada Volta, Rita Que eu perdoa a facada Oh, Rita Não me deixa Volta, Rita Que eu retiro a queixa Oh, Rita Volta, desgramada Volta, Rita Que eu perdoa a facada Oh, Rita Não me deixa Volta, Rita Que eu retiro a queixa Sua ausência tá fazendo mais estrago Que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado Seu perfume tá impregnado Nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro E desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh, Rita Oh, Rita Volta, desgramada Volta, Rita Que eu perdoa a facada Oh, Rita Não me deixa Volta, Rita Que eu retiro a queixa Oh, Rita Volta, desgramada Volta, Rita Que eu perdoa a facada Oh, Rita Não me deixa Volta, Rita Que eu retiro a queixa Tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu fama de boi Comprei casa Enxoval do bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra acordar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar Se seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar Se seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar Se seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar Se seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Tô mal Tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra acordar A luz tá pra acordar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar Se seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar Se seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar Se seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar Se seu coração de gelo E tomar com cachaça Se você estiver vendo isso aqui Vai tomar no seu cu amigo Seu lixo Seu merda Seu filha da puta E isso é tudo P-p-p-p-p-pessoal